Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou Verosa Figueiredo, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo aqui neste canal. Bom, no vídeo que eu trago para vocês, pessoal, é sobre a atualização dos dados aí do sistema mais preciso do INSS nesses próximos 15 dias. Olha que notícia boa, mas na realidade não tem tanta segurança assim. Olha só, o INSS deve ter o sistema atualizado em 15 dias com regras pós-reforma. A medida deverá melhorar o trabalho dos servidores nas agências brasileiras e ajudar a diminuir as filas de busca por benefícios pedidos após a aprovação da nova reforma da Previdência, segundo o diretor de Tecnologia e Informações do Instituto. Para tentar solucionar o problema de filas no atendimento para concessão de benefício pelo Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, o governo federal está trabalhando na atualização do sistema do órgão, já baseado nas novas regras aplicadas pela reforma da Previdência. O sistema do INSS deve receber atualizações em prazo de 15 dias, coisa que não acredito muito. O que depende do governo e do INSS, não estou mais acreditando nas informações passadas pela mídia, infelizmente. Segundo afirmações de Flávio Vieira, diretor de Tecnologia da Informação e Inovação do Instituto, O que nos resta é apenas esperar e desejar que realmente seja verdade, que realmente dentro de 15 dias esteja atualizado todos os sistemas para a adequadação dessas novas regras, desses novos benefícios que está aí esperando a resposta, análise, a conclusão do INSS. A previsão foi repassada pelo diretor durante a visita a uma unidade do INSS no estado do Ceará, em conjunto com servidores da empresa de tecnologia Informações da Previdência, o Dataprev. Além disso, ainda em 2020, o INSS deverá investir na compra de cerca de 40 mil computadores para repor equipamento em agências de todo o país. No entanto, ainda não há uma definição para saber quantos desses terminais receberão ou serão direcionados às agências do estado. Segundo o diretor do TI do INSS, o processo de licitação para a compra dos computadores será aberto ainda este ano, com o processo sendo finalizado até o fim de 2020. De acordo com o Flávio, essa iniciativa faz parte do processo de modernização para agilizar atendimentos e processos de análise pelos servidores nas agências pelo Brasil. Essa é uma visita para checar as estruturas da agência no Ceará. Está no bairro de Edson Queiroz, uma das melhores do estado. Estão também, então, também está passando por teste de novos sistemas, onde esse posto aí, né, essa agência do INSS, está sendo restaurada com novos sistemas aí para começar, né, essa nova jornada aí da nova reforma da Previdência, com todos os dados do sistema atualizado do INSS. Olha pessoal, segundo o diretor de tecnologia, ainda disse que essa medida deverá auxiliar as outras iniciativas do INSS para tentar reduzir a fila de pessoas que buscam os serviços de perícia médica ou confirmação de aposentadoria, por exemplo. A imprensa também tem acompanhado os esforços do governo para melhorar este atendimento. Será publicada em uma medida provisória para chamamento de servidores e aposentados. E ainda temos apoio dos militares, projetou Flávio. Então, vamos aguardar, né, que seja verdade, que nesses próximos 15 dias o INSS tem aí todo o seu sistema atualizado, pronto para começar, né, as análises dos novos benefícios após aí a reforma da Previdência, certo? Então pessoal, espero que vocês tenham gostado desse assunto, vamos esperar, porque só nos resta esperar, né, e contar aí com a boa vontade das pessoas que dirigem essa ação administrativa, ações administrativas do INSS, governo, data breve, né, e que eles venham realmente a buscar uma solução o mais rápido possível para começar aí as análises desses benefícios, tanto os bastante atrasados, que já é do ano 2019, que está mais de 45 dias à espera de resposta, quanto os novos depois da reforma da Previdência. todos têm aí urgência, todos têm a necessidade, todos estão à espera de uma solução o mais rápido possível de parte aí do INSS, do data breve e do governo, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo e se é assim, meu Deus, permitir. Tchau, tchau!